Olá e sejam muito bem-vindos eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a Europa Universalis 4 jogando aqui com Brandeburgo deixa eu reposicionar meus exércitos galera e deixar o mês também passar, tá? Esperar esse mês aqui, perfeito, o mês passou, deixa eu ver se a Lituélia continua de Moldeball, na verdade ela continua de Moldeball, certo? Ela destruiu um forte aqui também não, né? Não, só a impressão, ok? Eu quero declarar minha guerra então agora a Novgorod, eu tava dando uma olhada infelizmente a Polônia não vai vir, tá? Eu pensei que a Polônia vai vir, mas não vai vir porque ela tá sem Manpower e sem grana, então ela não vai vir, não tem problema, na verdade tem problema, mas eu vou arriscar do mesmo jeito, porque eu não posso perder essa chance, vou esperar um dia aqui, esses caras vão vir como esperado, então a ideia é fazer cis nesses fortes aqui bem rápido, né? Inclusive, você não vai chegar lá no dia certo não, você chega no dia 27, você chega no dia 16, tá? Beleza. Muito importante eu colocar esses caras como cis e como aqui, perfeito. Quero que vocês ajudem esse cara aqui, exatamente ele. Mangai, comando, 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 dia 27. Tem que ficar bem de olho na movimentação da Lituânia. A Lituânia vai levantar exército, então tem que ser bem rápido nessas cis aqui, tá? Infelizmente, não dá tempo de chegar nesse forte aqui, tá? Nós temos que fazer cis nesse cara, e esse cara aqui vai demorar alguns dias para que a cis seja feita. Então, é uma guerra bem difícil, não é uma guerra fácil não, mas dá para a gente ganhar, tá? Dá para a gente ganhar por causa dos fortes em multiple, basicamente. Basicamente, dá para a gente ganhar por causa dos fortes em multiple. Então, esse forte aqui já vai cair, que é maravilhoso, perfeito. Eu vou causar um pouco, tentar ganhar algum score deles aqui. Vamos tentar ganhar algum score deles aqui. Essa cis aqui também já acabou, tá vendo, galera? Vou vir para cá, porque esse lugar aqui, apesar de estar guarnecido agora, ele tem pouquíssima Garrison, ele tem 120 de Garrison. Seria... Ah, vai dar o tique mensal, fala sério. Mais 100 de Garrison para eles. Que esses caras aqui sejam ajudados. Não você, não você, não você. Cadê meus vassalos? Ah, vocês estão presos aí, né? Eu estou sem acesso militar da Polônia. Por que raio de motivo? A Polônia não quer me dar acesso militar. A Polônia está me zoando, né? Aí zoou, pô. Assim, eu preciso dos meus vassalos. Dá para você me dar o fucking acesso militar, caramba? O cara não entra na guerra, né? O cara não entra na guerra. Sou aliado dele, o cara não entrou. E além dele não entrar na guerra, ele não quer me dar acesso militar. Faz sentido, Polônia. Obrigado, tá? Tá ajudando muito. Vamos segurar aqui um pouquinho para esses outros exércitos terminarem o que eles estão fazendo. Felizmente, nós temos uma vantagem tecnológica enorme aqui. Na verdade, esse encontro aqui é melhor. Preciso seja que acontecer também. Perfeito. Vocês vão para cá. Vocês vão para cá. Eu vou ter que fazer mais um regimento aqui, porque senão eu não consigo fazer siga aqui. Eu posso pegar um regimento daqui, né? Você venha para cá, por favor. Aqui eu preciso de 9 regimentos para eu conseguir começar a fazer siga aqui. Eu não tenho esses caras. Tem 228 regimentos. Eu poderia tentar fazer assalto nesse lugar, mas eu não sei se é conveniente. Fora que como tem poucos defensores lá, nós vamos conseguir fazer essa siga aqui bem rapidinho. Mas eu tenho que ficar de olho, tá? Porque daqui a pouco pode aparecer aí 800k do exército da Lituânia. Tem 20k exatamente nesse momento. Vocês conseguiram acesso militar com ele agora? Conseguiram, né? Cara, Polônia tá zoando, velho. O cara tá zoando. O cara tá aqui. Veio para zoar o jogo. Por favor, venha para cá. Isso aqui não. Estou gastando um certo manpower aqui, mas está ok. Vamos ficar de olho em quantos exércitos da Lituânia tem. 18k, na verdade. 18k tá de boa. Isso aqui é um forte nível 1, né? Magdeburg poderia vir cuidar disso aqui. Na verdade, eu vou colocar os saxões. Você tem cara com Seed Valley? Não. Magdeburg, você tem um cara com Seed Valley? Também não. Bom, aqui pode ser os saxões então. Se os saxões cuidarem desse forte aqui, eu poderia inclusive bloquear aquela região. com os meus barcos. Eu poderia bloquear essa região com meus barcos. Não seria uma má ideia não. Deixa isso aqui acontecer. Tem que ficar muito de olho. Esse cara aqui pode ser perdido a qualquer hora. Tá? Então, finalmente esse forte que caiu. Eu deveria estar entregando esses fortes para os meus vassalos segurarem. Magdeburg segura isso aqui, por favor. Magdeburg segura isso aqui, por favor. Magdeburg segura isso aqui, por favor. Perfeito. E você venha para cá para ficar perto de um possível engajamento aqui. Tá? Isso é importante. Dessa Seed aqui. Duas escadas para cá. Gasta um pouco manpower. Menos manpower, na verdade. Então, você já se entrega. Se entregue. O melhor é que 9 gorodos nem consegue vir ajudar aqui, né? Essa é a parte boa. Mangais. Ok? Essa Seed aqui ela vai demorar tipo uns milhões de anos. Lituânia aparentemente está movendo o exército para cá, para Berlim. Na verdade, é a melhor coisa que ela pode fazer para mim. Isso aqui é a melhor coisa que ela pode fazer. Tirar exércitos de proteger a terra dela aqui e tentar um possível ataque a Berlim. Se não estiver fazendo isso para mim, está ótimo. Assim, vocês, né? Não sei se, né? Né? Magober. Mano, suporte. Obrigado. Suporte porque eu não quero ficar gastando o exército aqui. Vou pegar 4 aqui. Perfeito. Mangais. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Eu quero esse cara que não tem líder. Vamos fazer full siege aqui. Pegar que mega debulho está chegando. Falando nisso, qual a tecnologia de vocês? Nunca olhei, né? 5. 5. Vocês estão atrasados na tecnologia, viu? Com a dica aí para vocês. Vocês estão bem atrasados, diga-se de passagem. Hambúrguer. 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 Tô com fome, né, galera? Ué. Tive a impressão que ele tinha virado eleitor. Galera, nós estamos ganhando para nos tornarmos o imperador nesse momento. Se o imperador morresse nesse exato momento, tá? Ah... Ele... Nós nos tornaríamos o imperador. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Polônia, Lituânia, Polosk. Smolensk tá aqui, né? Smolensk. Eu quero ter esse cara aqui como vassalo. Smolensk é um vassalo muito poderoso, galera. Obrigado, Magdeburg. Tamo junto, meu querido. Hã? Ah, porque ele se juntou a esse exército, não ao outro. Oh, caramba. Onde você tá indo? Ei. O que você tá fazendo, Magdeburg? O que você tá fazendo? Onde você tá indo? Ah, inútil. Eu vou fazer exército aqui sozinho, né? Você não vai me ajudar em nada, basicamente. Ok. Agora sim. Agora você me deixou economizar menos power aqui. Ok, ok. Lituânia veio e fez uma exército aleatória ali. Esse lugar aqui é centro de comércio? Não, não é. Ele realmente veio aqui e fez a exército e é isso, né? Beleza. Fiz uma exército ali pra não falar que ele não fez nada. A gente vai entender. Uou! Embrace Institution. Isso é bom. Na verdade, eu já vou fazer Embrace. Não tem por que não fazer. Simplesmente não tem por que não fazer. Ah, na verdade, tinha o por que não fazer sim, galera. Porque isso aqui... Ah, não. A gente já pegou o que custa menos, né? Institution Embrace custa menos 10%. Sim. A gente já tinha pego. E aí, Lituânia? Deu take up? Não. Então, estamos sossegados. Estamos num paraíso aqui. Colocar mais um regimento aqui. Vixe Consolidate nesses caras. Para gastar menos ou menos power. Comando, 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 comando. Ok. Thank you. Vixe Consolidate. Você vem pra cá. Eu ia tentar... Tô fazendo... Spoils aqui. Ok. Você tá tentando derrubar... Ah, eu esqueci de bloquear isso aí, né? Bruzo aí que não é um rival válido mais. Ok. Em algum momento foi. Rival válido. Tá. Vem pra cá. Eu quero... Um, dois, três. Quatro. Desbloqueiem aqui. E vocês continuem a missão. De... Proteger o comércio. Aqui no Baltic Sea. E... Configuração. Repar. Threshold. Sever... Não. Slight Damage. Cadê? Não severo. Slight Damage. Perfeito. E... E aqui. Perfeito. Ó, vai. Teoria era pra esses caras estarem reparando, mas... Resolveram que não, né? Então... Ah, e aí? Quantos exércitos vocês têm? Perder dinheiro. Ganhar corrupção. Por quê? Eu vou ganhar um City Cardial. Não, sinceramente não me interessa. Tipo... Não me interessa. A fé católica não me interessa. Ninguém se interessa pela fé católica. Eu tenho que fazer City em Smolensk. É mais um lugar que eu tenho que fazer. Perfeito. Eu vou entregar isso aqui pra Magdeburg segurar. Maravilhoso. Você venha pra Smolensk. E esses caras venham pra cá e pra cá. Essa volta aí tá meio grande. Maior do que eu julgo necessário. Vamos ver o que a Lituânia vai fazer? Provavelmente a Lituânia vai vir tentar se desfazer dessa City aqui, tá? E falando nisso, quanto que Magdeburg já tá devendo? Nada. A gente só pegou a grana ali que ele tem reunida. 14k e 12k. Tem 16k de regimentos agora a Lituânia. Cara, a Lituânia tá muito fraca. Isso aqui tá tendo... Tá sendo... Tá? Bloqueado com sucesso. Somente com quatro navios. Só ver se a gente precisasse até de menos. Tá sofrendo atrito aqui de alguma forma, né? Home Waters. Não faz muito sentido não, mas tudo bem. Hum... Olha! De alguma forma o Exército 9 agora veio parar aqui. Como? Não tenho a mínima ideia. Mas de alguma forma veio. Vamos fazer Siege aqui em Smolensk. Boa. Hum... Isso aqui é um... Negócio nível 2. Eu vou poder tirar quatro regimentos daqui. Perfeito. Eu vou tirar. Eu não quero ficar sofrendo atrito. aqui. Isso aqui é fórmula. Isso aqui não é um bom lugar pra brigar não. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. fazer um Carpet Siege aqui. Deixa essa Siege aqui de Smolensk cair. Hum... Eu quero muito Smolensk, como eu disse, né? Uma das regiões que eu pretendo ter. Daí eu vou tentar soltar Smolensk aqui. O problema é que eu vou ter que fazer um certo caminho pra chegar aqui em Smolensk, né? Que não é o ideal. Deixa eu até ver isso. É. Uau! Isso aqui vai me dar uma colisão gigantesca? Na verdade, não. Tem algum outro jeito? Acho que também não tem, né? Bom, eu poderia, ao invés de soltar Smolensk, soltar Pototsk primeiro. Tem vários claims aqui, hein? Seria um belo vassalo, na verdade. Olha só. Aqui, aqui, aqui e aqui. Acho que isso aqui já é Smolensk. Não, Pototsk ainda. E aqui? Pototsk também. Uau! É. Na verdade, ele é um belo vassalo em questão de tamanho. Mas... Pro que eu quero, não exatamente ele é um belo vassalo. Uau! Oh, fuck's sake. Sério que eu cancelei. Não há aqui seus belos cliques. Acho que também é Formlensk. Formlensk. Hold. Hold. Retornar esses caras pra cá. Proteger esse exército aqui, basicamente. Consolidate aqui pra gastar menos manpower. Por favor. É. Estão ali tentando desfazer a Siege. Litornia tá perdida. Eu poderia vir pra cá fazer essa Siege aqui. Mas eu prefiro jogar um pouco mais seguro da forma que eu tô jogando aqui. Deus Vult! Seja bem-vindo, Fábio! Tudo bem, meu querido? Ok. Deixa eu posicionar esses exércitos aqui. Let's go, baby! Perfeito. Posicionados com sucesso. A Polônia ainda tá sem herdeiro. Eu ainda não posso clamar no trono. Você tá indo pra onde? Você tá indo pra Berlim, né? Quase certeza que você tá vindo pra Berlim. Vamos em vir pra Berlim. Deixa eu desativar esse edito aqui. Aqui tá sem edito mesmo, então tanto faz. Ah, com certeza você tá vindo pra Berlim. Vamos esperar se chegar mais próximo. Daí eu ativo esse edito aqui, porque seria um mês pagando menos manutenção. Ok. Hora de ativar. Cara, isso aqui ainda não caiu, né? Esses caras estão desde o início da guerra aqui. Tentando derrubar esse lugar e o lugar não cai. Sofrendo um pouco de atrito. A Lituânia vai ficar sofrendo ali atrás agora. Isso tá ok. Já que a Lituânia tá lá embaixo, galera, agora eu vou fazer um Carpet Siege gigantesco aqui nela. Porque a maior parte do exército dela tá vindo pra cá, tá vendo? Já que isso tá acontecendo, significa que eu posso fazer um Carpet Siege nela. Isso é ruim, porque eu vou perder um pouco de Manpower, mas whatever. Isso aqui é um Forte Nível 2, provavelmente, certo? Forte Nível 2. Você vem pra cá. Todo o restante... Na verdade, eu não gostaria dessas voltas. Essas voltas são bem ruins. O problema é eu achar quem que vai dar essa volta, né? Você vai dar essa volta, provavelmente. Você vem pra cá, então. Isso aqui é um Forte, né? Não, não é. Ahn... Você? Tem mais um dando volta ainda. Não tem? Tem. Você? Isso, você. Vem pra cá. Fazer um Carpet Siege aqui. Carpet Siege sempre é perigoso, porque se o cara tiver um stackzinho de dois regimentos aqui, ele vai derrubar o seu exército. Mas tá ok. Você deveria ter vindo pra cá, né? Não pra cá. Não pra cá. Nesse... 62% contra a Lituânia. Tá ok. O que acontece, ela tá perdendo tempo lá com o Berlim. Tá ok. Maravilhoso, Lituânia. Tamo junto. Adoro... Aí, ó. Isso também vai acabar, provavelmente, né? Você vem pra cá, isso tá ok. Você vem pra cá. Vai pra cá. Isso aqui já foi. Passa a Siege aqui. E ele tá lá. Firme e forte em Berlim. Isso aí. Derruba em Berlim. Esquece que tem lado pra cá. Hehehehe. Mangai. Camando, camando, camando. Seria interessante ter esse forte aqui, né? Contra Muscovy. Isso aqui é um belo forte pra se ter contra Muscovy. Porque vai... Basicamente vai fazer Muscovy perder tempo ali. Preciso que esse forte aqui caia 14%. Ele tá com 35 lá. Tá tranquilo. Meu tempo de Siege... Vamos até olhar isso, galera. Meus dias de Siege eu gasto... 29 dias em cada fase de Siege. Aqui ele tá gastando... 44 dias, né? Não estou gostando da movimentação desse cara. O cara já tá indo lá pra Nova, agora boa. Você tá em Tech 5 ainda, tá tranquilo. Mas eu vou ter que reunir exércitos aqui. Mano? Tá vindo pra... Pra cá, né? Deixa eu ver a movimentação dele. Eu acho que ele vai vir aqui pra baixo. Porque ele vai querer pegar esses caras aqui embaixo. Na verdade, não. Tu, 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 tu. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Fica de olho na movimentação desse cara. Já tá de passe com o Bruce Lee que tá acabando. Ok? Perfeito. Influência com o Clero. Isso significa que provavelmente eu posso perder pontos. Certo? Na verdade, não. Só em 85. Ah, valeu. É isso. Tá. Eu não quero que a nobreza continue perdendo com isso. Seja bem ruim. Berenberg vai ficar pelo controle da nobreza. Vai aumentar a influência dela em 12%. Né? Eu acho que a influência em 12%. Espera. Essa conta aqui tá errada, tá? Porque se vai aumentar a influência da nobreza em 12% e ela vai ganhar 10% de influência por causa do evento, até 1690, isso significa que ela vai para 100% e eu teria problemas com a nobreza. Ah, então eu vou ter que pisar no calo da nobreza de novo. Né? Na verdade, dá pra pisar no calo dos dois. Não sei se eu quero pisar no calo dos dois. Eu posso colocar pro clero, não tem problema. Né? Ah, não. Ali a nobreza perde influência e aqui a nobreza ganha influência. Então, é isso. Vou colocar aqui. Porque o clero não tem tanta influência assim. Então, não tem problema ele tá ali. Cara, eu nunca mais vou fazer a nobreza ficar, né? De boa comigo. Tipo, não vai acontecer. Não nessa run. Talvez se a gente restartar o jogo, né? Talvez eles... Eles estejam de boa. Mas, por enquanto, não vai acontecer. Por enquanto, com certeza não vai acontecer. Ah, fala sério. WTF? Ah, a gente sofreu coisa aqui. Caramba. Aquela sige ali já era pra ter acabado. Essa sige aqui. Eu não tinha visto isso. Ok. Deixa eu aumentar a velocidade. A guerra tá controlada. Deixa eu unir esses exércitos aqui pra não ter perigo. Repara como ele fica perdidinho. Ele vê uma unidade sozinho e daí ele resolve ir. Daí ele chega na unidade e a unidade tá protegida, né? Porque eu não vou ficar marcando besteira aqui. Aí ele desiste. Seja o Smolensk, acabou. Perfeito. Isso provavelmente significa que você já entrega o que eu quero. Que é Smolensk, basicamente. Quero até aqui. Agora, vou fazer essa estratégia de paz? Não sei. Vou pensar. Meu nome é Waka e vou encerrar por aqui. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.